Vem batendo na palma da mão! Se for presente, a família Vermelho e Branco! Vem viradouro! Café e emoção! Brancouro pra comer! Vem viradouro, no canto de fé Vem exatar a mulher Com as bênçãos de Xangô, Caô, Caô, que a Malafadeu! Vem viradouro, no canto de fé Vem exatar a mulher Com as bênçãos de Xangô, Caô, Caô, que a Malafadeu! Vem viradouro, no canto de fé Vem exatar a mulher Dia guerreira, dia macafusa De paixão vermelha Onde o branco espelha A memória dos nossos ancestrais Na luta por liberdade e paz O Sul, rainha das águas escuras do alma etéreo Lugar comum Onde as lavadeiras ensaiam um canto de fé Pedido ao açudeiro Que aqueça amanhã do mar aberto de Itacoã Se a cadeira joga a rede Vai ter peixe na granel Glória e ser uma global Esse galo lixarel No voar do mercadejo Comentendo a ferrecia Realizar o desejo De comprar minha alforia De novo de agravés da rede Vai ter peixe na granel Vai ser uma global Esse galo lixarel No voar do mercadejo Comentendo a ferrecia Realizar o desejo De comprar minha alforia Vem com Maria Lá vão as Marias Uma salva no rosto do suê O povo cansaço Milhares de passos Vencendo a dor As lavadeiras Vendem água de beber Em sinfonia o vento Agitam os mal cantantes Que fruteiras e artesãs Ate-se contra a fechança Ao som do malê A ciranda é a dança Seus da tabaco e sul em ouro Os pés acalçados Os punhos cerrados Sonhos realizados Igualdade então Ao sacramento A sua devoção Na lavagem da estrada A atriz da conselha A vira dor No canto de fé Vem exaltar A mulher Como as pessoas Te chamou Caô, caô Que alma lavada Eu vou A vira dor No canto de fé Vem exaltar Aleluia Como as pessoas Te chamou Caô, caô Que alma lavada Eu vou Vem da Bahia Essa Maria Ligueira De alma carruza De paixão de espelha Onde o branco espelha A memória dos nossos ancestrais Na luta Na luta por liberdade e paz Por aí é isso Rainha das águas escuras O almoço é um lugar comum Onde as lavadeiras ensaiam Na luta de fé Vem com o açudeiro Que a questão Minha de Jesus Só perto de Itapuã De cadeira no Jogarrejo Vai ter este agranel Clarice Marrovalo Veste galo e xarel No fuado mercadejo Vou vender na preguesia Realizar o desejo De contra-me a nofonia De cadeira no Jogarrejo Vai ter este agranel Clarice Marrovalo Veste galo e xarel No fuado mercadejo Vou vender na preguesia Realizar o desejo De contra-me a nofonia Ei, oh Maria A boas marias Com a salva dor O osso erê No corpo cansaço Milhares de passos Vencendo a dor Na bandeira sem viar Trinfonia O freco agitado Os balancandantes Que troncheiras e artesãs Participam na pescara Ao sol do malê A ciranda é a dança O osso A trabalho no A chuva é Os pés já calçados Os pulos Cerrados Os pulos Cerrados São realizados Igual na teidão É a calça A humanidade do acima de uma manão Na parte da escala da Patrisa Conceição A vira todo Com canto de pé Vem ressaltar A mulher com as peças te chamou, calcou, que a malapada deixou Virador, 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 no cano de pé, tem essa reza A mulher com as peças te chamou, calcou, que a malapada deixou De a malapada eu vou, de a malapada eu vou